E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, rima seu lugar desse, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui, então bora lá reagir as batalhas, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Acha você, então, você me estressa Ele falou de headshot, mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum, você não morreu Fire in the room, matei na faca Você tá bem? Mandou uma mensagem, me falou Liga pro Breno, você aponta um dedo Apontei um dedo, apontei dois dedos Pra você ver que eu não tremo Minhas top e braça, mas me chamaram de Rudine Você é meu gêmeo, então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou te ensinar seu velório Mano, eu sou o rei, sabe por que que eu faço freestyle? Você tá ligado, você não é hip hop Mas eu tô tipo emicida antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí Entre o emicida, vou te ligar e saber se eu posso fazer um rap Pera aí, chamada perdida Vai Você não tá me atendendo, otário Me liga pra saber se pode fazer um rap A nova rede, tô com o prato Você vai ter que me ligar Pra ver se deve ser fazer uma tech É, chamada perdida Pra combinar com todas as vidas que fazem rap Você tá me entendendo Desse jeito que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro, aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu sei ver meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que se usa pra salvar várias vidas Nessa noite sem passua Então tira a minha vida Sem saudade, continua Porque se você tem esse tempo a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente parceiro Porque você não pesa na minha Essa planta eu cortei no caule Depois dessa noite você virou a mutinha Vai Vai ser transportado pra outro lugar Essa semente eu cortei na sua mente Parceiro, não diz que está de ganha Claro que eu sou uma mutinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma mutinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu disse socorro Eu sou uma planta que mata a sua fome Não tem a pizza completa Aproveite o grupo Cada um de nós Tem um lugar na vida De cada um de vocês Tô ligado Parceiro é feroz E vocês não entendem Tudo que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão Dentro de cada um Coração Só que eu faço minha revolução Dentro da mente Mano Eu não puxo um canhão Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra Pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora Aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu trade vermelho Que no final das contas parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho E eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread É trans Mas mesmo assim Tem o mesmo poder É por isso que agora Você corre Nunca escutou o JB Se eu sou das transas Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha O menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazendo assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glorious retorno De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada Essa batalha é nada com nada É assunto nacional não sei o que Ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional Se virando não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Votou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alarde? Por isso que agora você vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza? Te causo hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Sabe em coma Então coma Essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Sua rima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pogeia E tem uma rainha Muito feliz na plateia Ai Mas é nesse momento De fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Fala de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano, usa dread e tá de azul Ave Maria Minha vida é um filme de animação como Cusco Eu sou uma lhama, mas não como no prato que cusco Ou ela é um filme de terror Vem a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A patea grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta Sou eu que tomo, meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo, tem humildade É do berço que eu trago, isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste O início é triste, sim A minha vida é um filme, tá quer a esquecer Assiste no canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na março vai eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Você gosta de fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou um estranho no ninho Mas eu vi um ninho Você que é do destranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty centi a bala no pente Essa porra é de perdas e ganho É, perdas e ganhos Lucros e perdas, mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio, mano Aliás, o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso, mano, eu tô na treta Mano, eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano, eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombomando lá No regional Em 2018 Era dois moleque afoitos Mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Só tanto faz, mano Eu vou pra cima A batalha, mano Você sabe que ela é feita de matomorre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Nesse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito, mano Sabe que é assim Que eu saí do calabouço, pá Fundo do topo, ô É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz, porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junta o que você falou Tem mais pérolas do que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu, mano, eu não sou nada Mas eu tenho toda a minha família Toda a minha filha Também tenho toda a caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro Que eu ainda chuto da estrada Pô Bitch, vibe, não Ai, ai, ai Acabei de desabar Esse aqui é um arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora chegou Pedro, tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem Portura, rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de morro E olha de novo Que hoje eu faço cacaço e arranco o seu olho Ele não é Pedro Tic Ele é bovinha de track Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima, Nagasaki Você bateu de frente, leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme, argentina, morta E com a bola no pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô Na batalha da norte Eu vim pra animar a plateia Mano, sabe e acabo com tudo Você é fraco e não tem estudo Falou de AK 47 Meu peixe tá cheio De conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose Eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando O que que tem na água dos rappers de hoje Eu acho estranho Mesmo assim quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Vou ser pacotilogue Vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito um homem E aí, japonês Tô xuxi Que eu tô com fome Já bato na cara Cê na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E aí, rupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Tocou a favelinha Valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele o vinho Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Otário É pó de parte E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Vai calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Você falou de tijolo Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então você calma Seu talento dentro de um cubículo O titular me titulo Ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim cê é um cuzão Cê é vice de speed flow Não de construção Cê falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu ou bola 8 Hoje cê para na caçapa Realmente Cê sabe que daqui a pouco Eu copo o Paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aê maluco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou Se nunca vai entender Bola 8 Perdo por dentro e por fora E o último a morrer Última a morrer 3, 2, 1 3, 2, 1 É o último a morrer Relaxa, freestaleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito De virar ao contrário Aê maluco Cê não faz Nem o necessário Cê tá ligado De artista Pra artista Na minha percepção Infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros Sagacidade Mas sabe que Decida que eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho na humildade No espelho eu conheço O reflexo da desigualdade É desse jeito Que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho De mais escondido Tua comunidade Onde vai ser Parece que agora Esses caras querem colocar nós Aqui de novo E é por isso Que cê sabe que eu te admiro Mas eu não pago o seu ovo Simplesmente pelo fato De que você sabe Que hoje vai cair seu queixo Hoje eu morro Com a praga da brasilanja A praga fora do eixo E é por isso Que agora cê sabe Que mano Eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato De que minha cabeça Mano eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom Só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom Contra quem é espetacular E é por isso Que não adianta especular Ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço Cê sabe que é bom E é por isso Que eu tenho dom Faço minha rima Somente de freestyle Porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma A parte do céu Pra você ter Como é que ensina A fazer som Se eu faço essa porra Melhor que você Então você tem que ver Ela falou Que ela é de Fora do eixo Hoje cê leva O gancho marmante Vai ser de entenda Do queixo Eu vou chegando Eu que nunca ama Até porque eu te pato Aqui você pera Sabe que eu falo Calma Até porque cê sabe bem Que hoje na rima Cê é indigente Fala que não vai baixar a cabeça Não amacho Eu te mato aqui na minha frente Eu não entendo Como é que não é como eu faço Sabe que a verdade tá inipida Como é que vai baixar a cabeça De mato com a cabeça erguida Tendo entendendo Quando eu vou chegando Onde cê fica caolho Como que bate de cabeça erguida Bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Cê não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcando E eu bailo igual Vini Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no facinho Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que cê perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é um passinho Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro cê não entendeu Realmente esse que é o problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Você não vai mastigar Você vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Você tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Uoooh Uoooooh Não tem problema Cê sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não adereço Porque minha bala é certeira Não adianta tá te espiando Por isso que eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho Uoooooh Saí rapidinho Mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você calma Você falou de arma Soca de olho, puta nariz Realmente eu porto a sniper É de short e acertei de um chico Uê, tudo bem Nessa daqui que é a função Eu tô neito Só que você sabe Que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito Dessa nova geração Não importa a velocidade Sim, a minha direção Nossa, só que hoje é banal De novo, de novo Argumento do marechal Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fudida, tá perdida Na sua frente o papo reto É o papo reto Tudo bem, mas a rima é turma Papo reto, deixa o contrato Eu vou te dar o jogo E a sua cara vai na curva Não vai entender, meu parceiro Por isso que agora já era Até porque é mano Eu tô de certeza Não representa a nova era Então você calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Trifit King Então Você calma Que agora tá pipando Pelórios e Furiosos Pelórios e Furiosos Trifit King Só que você sabe que na batida Não tá dentro do ringue Ele falou na minha frente Que ele é o Trifit King Só que na batida É o fumo do fog Pra ser o Trifit King Além disso que é o King Kong Só que é sotaque a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa a rima é minha Se fudeu Tomou tiro por causa de uma loirinha Você botou seus dreads pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no play Caut E no nobre cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima na seca Não vai ganhar de nós Depois dessa boa Você vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha frente Agora cê vai perder Muito obrigado mestre Por cê ter me ensinado Eu vou usar fé Eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora Tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos Tá brotando no lado Você de perola no seu perposto Só que cê é inteligente Essa porra é pirata do Caribe Perola negra te amassando Mas a frente Amassando na minha frente Mas eu percebi que a frase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata Seu flow é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou de maia E navego os sete mores É Entendeu que eu corto feito um canivete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pincar Vou pintar os sete Mas Você vai perder Sabe por quê? Mano Você é um demente Me carangelo sua amiga Para sentimento E esse cara me controla a própria mente A própria mente É por isso que eu percebi Que não é possível Você sempre tem sabão da rima Mas não percebi Que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo Eu tirei o bucket Isso é incrível Eu só bato os dead pra jogo Quando a porra do meu oponente é de nível Bate mal, mané, garote É presente que aqui, mano Não adianta sem só ter suporte Que a rima que nós traz sempre é pós Por isso mesmo Você prepara o pote Ele tá bonito Achando que é gringo Tá na hora legal Ele faz é tão bom Mas aqui é um clima de Feça junina Sua peça acabou Ele falou que eu sou freguês do Nelson Nem freguês de ninguém Que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque na batalha tem significante Ninguém sabe nem quem você é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do nenhum Mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda, parceiro E eu sei que incomoda Porque você nunca que tem uma resposta Geral fala isso Cê fala que agora Mas no final de contas Cê prova que eu moço Ele continua sendo isso Daí Ele termina o freestyle Chamam o Elce Pode ser até o Michael Jackson Mas você não é um Jackson Paz Não é um Jackson Paz Só que pra mim você é um escroto O MT é igual Michael Jackson Mas achei que eu tô vindo batendo com o almoço Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no Rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas infantil Rima infantil Eu rimo na náutia até azul Esses cara é fraco É melhor pista Cara até de azul Tu vai perder Tu sabe que tomou no rum Eu sou o Michael Jackson Você vai tomar no rum Mano sabe na sessão Você falou que o cara é nem nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada E eu te boto no caixão Só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu vou vir É verdade bicampeão estadual Se tu quiser eu também Te passo no nacional Ah não Pera primeiro Tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do poço do meu Tu sai do poço do meu Tu sai do poço do meu Mas o cristal é um artefato Temorou? Você não sabe responder Então deixa que eu ataco Você falou da tiara Estilo do gringo Suígo que eu sou a tua voz Nós não quer ser os gringos É os gringos que quer ser nós Eu encontrei minha fortaleza Achei que ia ganhar face Veio elemento surpresa E por isso você dá E daqui hoje não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí Eu já previ Sem maldade irmão Até esperei um ataque Mas foi em vão Se achando que vai pra Mas não arrumou nada Cusão Que não arrumou nada Cusão Você jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora Eu vou quebrar suas pernas Pegue essa tampa da água E calaça sua boca de merda Da hora Não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí Você não precisava pegar E encostar tão perto Porque senão Cusão Arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E peça treta Eu já tô pronto E pra você magrão Você sabe Não vai dar desconto Não é teatro Só que que você tá panguando Cruel rimando Abraço curtindo Espetáculo começando Mas é por isso mano Que nós tamo vivos Eu sou diretor E foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso Eu tô aqui nessa pista Só ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro Eu já joguei no lixo Por isso mesmo Que não tá entertido Não sabe como que a cena A sua fala Você até tem esquecido Por isso irmão Você não tem a noção Dos versos meus Esse roteiro Quem tá escrevendo De freestyle é Deus Eu vou cortar o super sensu Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É Hoje eu sou MC bom Com flow bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo Na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa No compromisso Muitas vezes eu tava no preju É Pai Eu saí do prejuízo Pois Eu sou o MC que te alimenta Ou melhor O MC que te sustenta Cante Quando o show começa A parar de conta O cash Pra pagar 440 E rima Deixa a vibe cair não família Vem que vem Se é pra fazer freestyle mano Eu penso Banky Bank Venho com a força do Hank Se tem brilho mano Você acende Faço a rima que você já sente Sem que meu peça Que você presente Do que importa os corvos Se o cut é o Sandman Você tá ligado mano Que é previsível Olha como o rimo é incrível Quem brinca de esconde Esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver mano Que eu faço rimo É com amor Pelo amor Você não me lembra Um bandido Você me lembra Um Tyler Criador É por isso É que sua aparência Mostra para mim É por isso que eu olho Pra todo mundo Eu enxergo meu mano Que não é o fim Você tá ligado Que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês Que não é o fim Eu também observei Vários corpos Eles estavam gritando Pra mim Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo Aqui No canal Remassolo HD Rapaziada Vai escrevendo Deixando o like Ative o sininho Deixa os comentários Que achou o ambiente Que achou o tema É isso rapaziada Tamo junto É nóis Falou Vai se inscrevendo Deixando o like Ative o sininho Aqui no canal Remassolo HD Deixando o sininho Deixando o sininho